O Banco Itaú é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com uma presença significativa no setor bancário nacional e internacional. História e fundação O Banco Itaú foi fundado em 1945, na cidade de São Paulo, por Alfredo Gidil de Sousa Aranha. Fusão com Unibanco Em 2008, o Itaú e o Unibanco anunciaram uma fusão, criando o Itaú Unibanco, uma das maiores instituições financeiras do mundo. A atuação internacional Além de ser um dos principais bancos do Brasil, o Itaú Unibanco possui operações internacionais em diversos países. Serviços financeiros Oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo contas correntes, poupança, investimentos, seguros, cartões de crédito e financiamentos. Tecnologia e inovação O Itaú investe em tecnologia e inovação para fornecer serviços bancários online e automóveis, buscando facilitar a vida dos clientes. Responsabilidade social e ambiental O Banco tem iniciativas voltadas para a responsabilidade social e sustentabilidade, participando de projetos sociais e ambientais. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber novidades toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho